Renato, seu Renato, presta atenção, eu tava esperando tu concluir, mas aí eu vi que tu não vai concluir, vamos lá, voltando lá, a primeira parte lá que tu disse que ainda não é investimento, mas eu tô dizendo, quando eu concluí lá dizendo que o Bitcoin é avaliado em dólar, é porque todas as moedas, todas as moedas do mundo tem que ser avaliado em dólar, não tem jeito, os Estados Unidos, antigamente eles não emitiam dólar, se não tivessem aumentado proporcionalmente, de acordo com o cálculo deles lá, as reservas em ouro, só que tava muito complicado trazer ouro pros Estados Unidos, porque a própria mineração americana não dava conta, então tinha que trazer da Europa, tinha que trazer da África, da Austrália, só que isso era trazido a um custo muito elevado dentro de navios de guerra, aí os navios eram perseguidos por piratas, tinha que botar outros navios de guerra pra proteger, entendeu? Então, quando foi em 1971, o Nixon falou, galera, não dá mais pra gente só emitir dólar se tiver aumentado as reservas de ouro nos Estados Unidos, por que que precisava aumentar urgentemente as reservas de ouro? Porque no mundo todo, o pessoal só falava inglês e o pessoal só queria negociar em dólar, petróleo era em dólar, na Arábia Saudita, lá na OPEP, lá, as commodities, aço, minério de aço, cobre, tudo, 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 comida, gado, porco, galinha, leite, tudo era em dólar, e o mundo tava com a demanda muito grande por dólar, velho, o mundo tava precisando muito que emitisse mais moeda, porque senão os produtos iam inflacionar, porque é o seguinte, a demanda aumenta, né, que é um fator inflacionário, e aí se a oferta não atender, porque a oferta não tem como atender imediatamente a demanda, por causa da infraestrutura que ela demora de ser feita, né, Aí o que aconteceu? O Nixon falou, galera, o dólar vai ser avaliado em dólar, entendeu? O dólar, ele é uma moeda forte, ele é um ativo muito forte, as criptomoedas do mundo podem ser avaliadas em real, o real pode ser avaliado em... Mas todo mundo tem que saber o seu valor de tudo que existe em dólar, a sua hora de trabalho é avaliada em dólar, suas criptomoedas são avaliadas em dólar, os bens que você produz são avaliadas em dólar, O dólar, ele é tão forte que ele é hoje arma de guerra, entendeu? O dólar é arma de guerra, você quer fazer um país parar de atacar outro país, dê sanções mercantis nele, limita as transações financeiras com os bancos americanos, limita as transações em dólar, o Irã baixou a cabeça, Coreia do Norte baixou a cabeça, a Rússia teve que frear a invasão, porque precisa de dólar, precisa comprar petróleo com dólar, precisa comprar energia elétrica com dólar, a questão energética, a questão energética, ela é tão importante, ela é tão importante, que no mundo... Eu tô agripado, galera. No mundo todo, no mundo todo, a busca por mais energia pra poder atender essa demanda crescente, entendeu? É tudo em inovações tecnológicas, estudos e tecnicidade, que é pago em dólar. Entendeu? É dólar, dólar e dólar. Tem que aceitar, velho, o teu Bitcoin, o teu Bitcoin por si só. Se tu chega... Por exemplo, eu fui tentar comprar um carro com Bitcoin, não aceitaram, não aceitaram de jeito nenhum. Cheguei na loja lá com meus 30 mil Bitcoin, não aceitaram. Hoje é 9 mil, né? Porque o Bitcoin já caiu 200%, né? Aí, o que eu pude fazer? Nada. Eu tive que pagar normal, né? Agora sim, o Bitcoin, dentro do nicho de quem compra e vende Bitcoin, ele tem fugibilidade. O que é o nicho, galera? Vamos lá, vamos lá. Vou dar só uma aulinha rápida aqui pra galera. Tem uns colecionadores de videogame, por exemplo. Tem uns caras que... Tem um videogame aqui no Brasil que ele custa 100 mil reais, que é o Series S do Strangent Things. Se eu chegar na loja com esse videogame querendo comprar um carro de 100 mil, não vão aceitar. Mas dentro dos colecionadores, se tiver um com um carro de 100 mil e ele quiser o meu videogame, ele aceita a troca. Então, dentro do nicho do Bitcoin, dá pra fazer as transações. Só que tu não vai poder comprar pão, tu não vai poder comprar carne. Tudo vai ser convertido em moeda fiduciária. E qual é a moeda fiduciária que avalia os preços de tudo hoje? Todos os bens e serviços? Dólar, filho. O Bitcoin é dólar, é só isso, velho. Não tem grande coisa, não. É tipo... Porque descobriu o alumínio. Depois que descobriram o alumínio, o Napoleão só jantava com colheres de alumínio. Os convidados eram com colheres de ouro. Porque o alumínio, devido à escassez de produção, o alumínio tinha mais valor que o ouro. Aí, depois que fizeram a tecnologia das forjas, com descargas elétricas, conseguiram tirar o óxido de alumínio, o oxigênio do alumínio. E agora, o alumínio, devido à grande oferta, abaixou de preço. Vocês só estão impressionados. Vocês estão visitando a Disneylândia. Na verdade, eu tenho a impressão que, quando a gente faz dinheiro de forma tradicional, a galera não gosta. Tu já fez quanto em Bitcoin, Renato? Assim, volto. Eu tenho uma hora, eu tenho que perguntar, né? Tu tem quanto em Bitcoin aí? Tu tem quanto em dinheiro já? Mostra aí a carteira. Tu pode mostrar? Mostra aí a carteira. Cadê, Renatão? Renatão, tá mutado, tá mutado aí. O símbolo tá até... Tá mutado. Tá sem som, Renatão. Ele tá falando aí, né? Pesquisa aí. Eu tenho uma declaração de imposto de renda da eleição. Entra aí lá, de 2018, que você vai ver o conteúdo declarado. Tá onde? Tá lá no site do TRE. Mas, voltando. Tem várias coisas também que... Tem uns 10 pontos relevantes pra gente conversar. É, o primeiro... Não, peraí, peraí, peraí. Eu perguntei. Tem quanto de patrimônio em Bitcoin ou tudo? Percentual do patrimônio? É. Você quer saber o percentual do meu patrimônio? Não. Com 95%. Não. Juntando tudo. Tem quanto? Tem um milhão já em Bitcoin? Tem 500 mil? Tem 300 mil? Tem 100 mil? Tricel, se você puder, lê o livro, velho. O livro eu conto uma história. Inclusive, eu boto foto de um carro que eu vendi de 3 mil reais. Que virou 3.7 Bitcoin, velho. Esse carro já valeu um milhão de reais. Agora é só 400 mil. O carro que eu vendi de 3.500, o K97, 2015. Se você puder, leia lá, velho. Você vai ganhar pra caralho. Ah, pronto. Então, tu já chegou a ter próximo do milhão, né? Porque quando eu comprei Bitcoin... Com o carro. Com o carro que eu vendi de 3.500 reais, chegou perto do milhão, isso. Mas, olha lá na minha declaração. Quando eu comprei Bitcoin, ele era 33 mil reais. Eu comprei mil reais com o dinheiro de doação dos inscritos, né? Aí ele chegou a ser 30 mil reais. Hoje, eu tenho 10 mil reais em Bitcoin, né? Porque caiu muito. Então, tu perdeu 600 mil reais? É o seguinte. É importante... É isso. É importante construir alguns conceitos pra você entender. Não, você tem gaguejado. Fala sério. Você só perde. Se você só perde, se você consegue... Seu padrão de unidade é o real. Você perdeu... Você perdeu... Peraí, você quer que eu responda ou você quer falar? Você me faz uma pergunta, eu começo a responder, você me interrompe, porra. Você quer que eu responda ou não? Perdeu 600 mil ou não? É, vamos com calma aí, cara. Não, mas como eu não perdi, eu tenho que explicar a você o teorema da regressão de Mises. Você entende o teorema da regressão de Mises? Claro. Então, diga aí, qual é? Eu fiz um vídeo sobre isso. É isso. Eu perdi 17 mil dentro do meu lucro... Eu perdi 17 mil dentro do meu lucro de 140 mil. O que o teorema diz? Diga aí pros nossos espectadores. Eu preciso explicar esse conceito pra pessoa que tá me ouvindo entender. Você só perde na hora que você realiza. E se você só perde, se você encarar que seu padrão de valor é o real, na hora que você internaliza que a sua medida é o real, você começa a aceitar que a inflação é 6 e não 20, você deixa de multiplicar o seu patrimônio centenas de vezes, como eu fiz, pra não perder em real. As pessoas, sistematicamente, quem disse isso foi há 12 mil anos atrás, foi o Tucídio e disse, mas os pais fundadores já sabiam disso. Quem troca a liberdade por segurança termina como? É os dois. Então, é por isso... Ah, mas você perdeu. Eu não perdi nada. Por mim, o Bitcoin vai um real. Eu vou ter milhares de Bitcoins se o Bitcoin for um real. Eu trabalho, eu consigo ter renda. A questão é que eu não dependo disso. A questão é exatamente essa. Pra você entender que você não perde nada com variação. Você tem que entender por que acontece essa variação. O Bitcoin, sistematicamente, a cada quatro anos, caiu 80%. Já caiu pela quarta vez. Isso vai continuar acontecendo. E o exemplo que você deu do alumínio foi extraordinário. Por quê? Em todos os séculos, há 50 séculos, o ouro bateu a prata. No Egito Antigo, era 4 para 1. Na época lá dos judeus do Antigo Testamento, era de 6 para 1. Na época de Jesus, era 8 para 1. Na época do ápice de Roma, era 8 para 1. Na época medieval, era 12 para 1. Quantas partes você acha de prata compra uma de ouro hoje, Tricel? Boa pergunta. Você acha que quantos gramas de prata compra uma de ouro? É uns 80, já bateu 120 ano passado. Não, eu não sei não. Por que a prata perdeu do ouro todos os séculos, durante 50 séculos? Por que a prata perdeu? Não, então é por isso que você não está usufruindo desse lucro que você teve com os três bitcoins, né? Claro que eu estou usufruindo. É importante ler o livro para a gente discutir. Eu usufruo porque, inclusive, eu utilizo estratégias de cash and carry em dólar, que batem qualquer tbio, que batem qualquer investimento, faço estratégias de lending. Eu consigo através do Bitcoin, inclusive em rentabilidade em dólar, superior a qualquer rentabilidade em dólar no legacy. Mas para isso você tem que estudar, velho. Tem que ler, tem que ler o negócio. Só para terminar. Tu está pagando o teu custo de vida com isso? Não, eu pago o meu custo de vida com o meu salário. Mas se eu quisesse, eu pagaria. Meu custo de vida, o que eu constituí de patrimônio, eu pago o meu custo de vida há mil anos, porra. Tipo, não faz diferença nenhuma. Eu não estou conseguindo uma utilidade para esses bitcoins que eu tenho. Eles estão lá travados, velho. É impressionante. Porque uma vez, tinha época, hoje eu parei, né? Porque eu descobri que dá para ser rastreado o Bitcoin da gente. Mas eu parei de fazer isso. Eu sorteava bitcoins nas minhas lives, né? Aí o que aconteceu? Depois que eu vi... Depois que eu vi... Depois que eu vi que o grave problema do Bitcoin era a praticidade, entendeu? Eu, quando eu fui fazer uma transferência de 100 reais, eu tinha que pagar taxa de 50 reais. Aí depois eu tive que estudar sobre o Monero. Isso é falso. Isso nunca aconteceu. Demorou uma semana. Eu vou mostrar bem aqui minhas transações. Isso é falso. Ah, não. Eu vou mostrar não, por causa do hash. Tem um medo. Tem um medo. Tem um medo. Você só foi obrigado a pagar 50 reais se você não tinha Bitcoin. Você tinha crédito de Bitcoin na mão de alguma plataforma que cobrava 50 reais de taxa. O sistema do Bitcoin não tinha. O mais barato que eu consegui pagar foi o de 1 real, que demorou 3 semanas para ser executada. Tem escrito meu aí que esperou, foi mais de 15 dias para receber os bitcoins. Isso. Mais um motivo pelo qual é importante estudar. Muito demorado, velho. É isso. As transações on-chain. Quando você faz uma transação on-chain, você está pagando para dezenas de milhares de computadores registrarem aquela operação para... Renatão... Não, ele mutou de novo sem querer aí. Renatão, você está mutado. Está aqui o símbolozinho de mutado. Pô, não dá para comprar nem um bolo, velho, com Bitcoin. Isso é muito triste. É o seguinte, Tricel. Você também não pode comprar bolo com ouro. Você não tem... A maioria das pessoas estão me ouvindo. Não tem conhecimento de pegar ouro e saber a pureza do ouro. Não tem fugibilidade. Só que o ouro continua sendo uma reserva. É isso. O ouro... O ouro não é fungível? Não tem fugibilidade. O ouro não é fungível? Não é, velho. Só se... Não é. Eu não posso chegar com ouro e... Ah, me dá bem aqui um quilo de carne. Não dá. Não. Aí ele vai dizer. Não, vende esse ouro. Pega dinheiro e traz para mim. O pessoal quer o dinheiro, pô. O problema aí não é fungibilidade. Porque o ouro é fungível. O ouro é absolutamente fungível. Não, demora. Você tem uma cotação de mercado e você tem uma propriedade do que é o ouro, o grama de ouro. E é horrível. Por isso que eu não quero. Você não quer... A questão aí não é fungibilidade. A questão aí é a sua capacidade de verificar se o ouro é ouro. O Bitcoin é mais fungível do que o ouro. E é mais fácil de você ver se o Bitcoin é verdadeiro. Mas se você quiser, eu vou voltar a explicar uma coisa que você falou. Certo? Você disse que na época de Napoleão, o alumínio era mais caro do que o ouro. Isso é verdade. Sim. Dez anos atrás, a platina custava o triplo do ouro e hoje custa a metade. Por que isso acontece? Por que o ouro bateu a prata durante 50 séculos? Por que o ferro apanhou do bronze durante 50 séculos? Por que existe uma hierarquia entre os metais e os metais que são mais capazes de reservar valor batem os outros eternamente? Porque o valuation de qualquer tipo de commodity é baseado em uma avaliação chamada stock to flow. Que é o quanto daquilo é produzido por ano em relação ao estoque total. A maior parte da prata já minerada, ela é descartada, ela não é acumulada. A maior parte do ouro minerado na história da humanidade é acumulada. E é exatamente por isso que o Bitcoin, além de ser o colateral supremo, porque é o único tipo de depósito que você pode verificar se ele foi depositado ou não, ele tende a valer muito mais do que o ouro. Por quê? Porque a inflação do Bitcoin é muito menor do que a inflação do ouro. E a inflação do ouro é menor do que a da prata. Por isso o ouro bateu a prata durante 50 séculos, por isso a prata bateu o cobre durante 50 séculos, por isso o cobre bateu o ferro durante 50 séculos. Se você quiser entender isso mais, pesquisa o que é stock for flow. Mas voltando, por exemplo, ao Bitcoin. Mas esse tema aí, eu não concordo com ele não. Você pode mandar qualquer quantidade de Bitcoin gratuitamente agora, através da Lightning. Você pode mandar qualquer transação de Bitcoin agora em dois minutos, pagando menos de 10 centavos através do Liquid. Existem camadas para pequenos pagamentos e a camada para pequeno pagamento não é on-chain. O on-chain não substitui o Pix. O on-chain, que é aquela plataformazinha que você está usando a rede principal do Bitcoin, substitui o Swift. O Swift é o sistema internacional do BIS de transações internacionais. Quando você faz uma transação on-chain, você pagou um real, você pagou a dezenas de milhares de computadores para fazer um registro eterno. Isso, claro que tem que ser caríssimo. Está muito barato, ainda está subsidiado. O ideal é que isso custe 10, 20 dólares, você fazendo esperando um mês. Não é isso? Só que hoje em dia, como a gente está no início ainda do sistema, está muito barato. Se você quiser pagar pão e tal, está o Lightning. Na Lightning você vai pagar fração de centavo, que você não vai nem perceber o pago, não vai aparecer nem no saldo lá. Agora, voltando à alegação, que você não usa Bitcoin para comprar carro. Não, você não usa. Então, eu tô respondendo a outra questão que você deu. Você não pode comprar carro com Bitcoin. Você também não pode comprar... Mas você não terminei de dizer? Como é que você sabe que você entende a coisa é como eu disse ainda? Você também não pode comprar o ouro. Você também não pode comprar dinheiro. É porque vai fugir. Eu tenho outra questão. Eu tenho outra questão que vai fugir. Eu tenho que perguntar logo. Eu tenho que perguntar logo. É porque é o seguinte. Então, mesmo que você está esquecendo de um fator importante, por mais que você está falando que o Bitcoin tem essa questão aí, tem que lembrar que você vai comprar os produtos que estão inflacionando pelo próprio livre mercado. Pelo que eu estou vendo aí, você está esquecendo totalmente dos fatores inflacionários. Você está botando tudo na conta das moedas e do ouro e dos minerais. Não é assim que funciona, não. Se vocês me permitirem, eu vou contar em dois minutos a história do dólar. O dólar, na época, o nome dólar é mais antigo que os Estados Unidos. O dólar veio de uma moeda que chamava dólar, que foi emitida pela Espanha. Por isso que o cifrão vem das colunas de Hércules. O desenho do cifrão é uma simplificação pictórica do brasão imperial espanhol, que ainda está na bandeira da Espanha. Então, eles adotaram a moeda que já existia e disseram que 20 dólares seria o peso daquela moeda, que no padrão deles é uma onça-troia, 31 gramas de ouro. Quanto é que custa hoje 31 gramas de ouro? A grama de ouro está a 300 e poucos reais. Então, o dólar original, se ainda continuasse valendo o mesmo peso de ouro, seria mais de 10 mil reais. Então, beleza. Durante mais de 150 anos, um dólar era 20 gramas de ouro. Era 31 gramas de ouro. 20 dólares era 31, alguma coisa, gramas de ouro. Não, pô. E 933? Não, pô. Volta, vamos voltar ao debate. Vamos voltar ao debate. Para explicar isso que eu estou lhe dizendo. É, mas é porque... É, mas é porque... Mas é porque é o seguinte. Eu estou interessado em querer saber mais sobre a inflação, entendeu? E para isso eu preciso... Como é que ele entende da inflação, entendeu? Eu preciso explicar. Isso, eu estou lhe explicando. Eu estou lhe explicando o sistema fiduciário. Mas, Renato, eu tenho que tentar te ajudar no seguinte. Quando tu vai falar, por exemplo, de uma moto, tu começa falando dos parafusos das rodas, velho. Fala logo um resumo, pô. Resume isso. Isso, eu estou resumindo. Eu estou resumindo 200 anos de história em 12 minutos, só que você me interrompeu antes de dar 30 segundos. Sim, em 29, houve uma crise. E a solução que eles acharam que era da crise era expropriar todo o ouro de todos os americanos e reavaliar o dólar. Se você não entregasse seu ouro nos Estados Unidos em 33, você ia para a cadeia. Você ia perder tudo que você tinha. Foi proibido ter dólar para americanos de 33 a 71. E aí o dólar de 20 dólares a onça passou a ser 35 dólares a onça, certo? E aí em 71, como você falou, de Nixon, acabou a janela. Então acabou de ter qualquer controle. O dólar começou a ser emitido sem controle. Hoje não é nem 20, nem 35. Hoje uma onça de ouro é 2 mil dólares quase. A gente varia entre 1.900 e 2 mil. Quantos por cento de desvalorização? O dólar é emitido com controle, pô. É isso. Quem tinha um dólar, quem tinha 20 dólares, tinha uma onça de ouro há 100 anos atrás. Hoje, quem tem uma onça de ouro tem 2 mil dólares. Isso não foi uma desvalorização de 90%. Isso foi uma desvalorização de 99%. Quem tinha 35 dólares em 71, tinha uma onça de ouro. Hoje, em menos de 30 anos, foi uma desvalorização de mais de 95%. O dólar é emitido em uma... Mas você sabe por que isso aconteceu? Desde Bill Clinton, todos os governos, mais do que dobram, todos os governantes. Bill Clinton mais que dobrou a base monetária. Obama mais que dobrou a base monetária. Trump mais que dobrou a base monetária. E o pedófilo lá ainda não, mas está quase. E o controle é esse. Nos últimos 10 anos, proporcionalmente, se imprimiu mais dólar do que real. Por que não explodiu a inflação do dólar? Porque, como você falou, existe um negócio chamado dilema de trifing. Que a demanda por dólares é maior no exterior do que dentro dos Estados Unidos. Mas todo o poder que você tem e abusa, você perde. A demanda por dólares do exterior está diminuindo. Porque o americano, ao expropriar os dólares russos, ao expropriar os dólares dos magnatas russos, está expulsando as pessoas que investiam dinheiro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve um déficit comercial de mais de 40 anos seguidos exponencial. Por quê? Porque produzir nos Estados Unidos era caro. Porque muita gente queria investir nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um lugar seguro para você deixar seu dinheiro. Agora, que os Estados Unidos, sem sentença judicial nem lei, está tomando patrimônio inteiro de cidadãos de um país e de um país que deixou dinheiro lá. As pessoas vão ser motivadas a deixar suas obrigações em dólar. A maioria dos países do mundo estão se desfazendo de treasurers. É isso. O dólar ainda é o padrão mundial. Mas logo, hoje, você já pode ter stable dólares sintéticos de dólar que você não pode ser expropriado pelos Estados Unidos e que você não financia o governo americano. Tendo um ativo que tem a mesma variação em valor do dólar. É isso. É uma coisa que tende a terminar.